Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal, certo gente? Eu estou com as novidades aqui da L-Boy, gente, a L-Boy ela trabalha aqui com camisas, tem casaquinhos também, muita variedade para vocês, com um preciinho maravilhoso aqui diretamente da fabricante, né? Aquela fabricação própria para a sua loja, certo? Então vamos que vamos ao vídeo, deixa o likezinho aí para fortalecer o canal e ela está com novidades, gente, são essas camisas do Brasil, muita variedade, vamos mostrar tudo para vocês, bem detalhado, então vamos que vamos ao vídeo. Olha só, gente, estamos aqui com a proprietária, Lady Jane, bom dia, amiga! Oi, amiga, vocês fazem entrega para todo o Brasil? Entrega em que? Excursões, transportador? Aí qual o pedido mínimo? A partir de 30 peças nas excursões, podem misturar a mercadoria, no box a partir de 20 peças, né? Já faz a entrega. Então vamos mostrar para o pessoal, né, amiga? Vocês estão com muita novidade para essa semana, né? Olha só, gente, vocês vão encontrar camisas masculina infantil, fica de apenas R$ 8,00, certo? Elas são golopolo, elas têm muita variedade de cores e estampa. Olha só essas costuras, ó, todas bem feitas, bem trabalhadas, bem costuradas, custando apenas R$ 8,00. Vestindo 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Novidades aqui para vocês são essas com o bordadinho do Brasil. Essas do Brasil, ela vai ter por encomenda. Caso vocês for querer, ela vai ter atacado por encomenda, custando apenas R$ 8,00. Olha que baratinho, gente. E veste meninos de 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Tem esse outro modelinho, ó, todas com um punho. Mercadoria dela é excelente. A malha dela é a malha PV, certo? A malha PV é uma malha maravilhosa. Veste muito bem, dá um caimento maravilhoso aí na criança. Olha que bom, né? Golopolo com esse precinho aqui só com a Eliboy Kid, certo? Aqui vocês vão encontrar. Mercadoria dela é excelente. Tem uma entrega super garantida, super confiável. Ela também tem uns casaquinhos, muito linda agora para o inverno, custando apenas R$ 10,00. Tem para o masculino, tem para o feminino, vestindo 2, 4 e 6 anos, certo? Olha só, gente. Os casaquinhos tem capuz, tem um zipinho percorrendo a frente, no molentinho. Aí tem para o masculino, tem para o feminino, custando o valor de apenas R$ 10,00, certo? Vestindo 2, 4 e 6 anos. São muitas variedades aqui com a Eliboy Kid, vocês vão encontrar, né? Os casaquinhos, as camisas, gente. E o preço maravilhoso, hein? Diretamente aqui da fábrica, viu? Dá para você revender e ter uma lucratividade aí maravilhosa, que com certeza aí na cidade de vocês vai ter um sucesso e um arrebento de venda. A mercadoria aqui da Eliboy Kid. Aqui ela é parceira do canal desde o iniciozinho e ela entrega bem direitinho a mercadoria dela. Vocês vão poder mesclar, misturar na hora das compras. Tem muitas cores, estampas novas, semanalmente. Muitas variedades de estampas e de cores, certo? E olha só, gente, as novidades aqui com a Eliboy Kid são as queridinhas aqui do Brasil, né, gente? Muito lindas elas. Tem variedades de cores, é novidade por encomenda, hein? Então, quer comprar, quer adquirir essas outras estampadas, elas sempre têm a pronta entrega a elas, certo? Tem lisa, tem com estampa, todas com um cunho, maravilhosas. E olha só, gente, quantas cores maravilhosas estampas semanalmente aqui vocês vão encontrar, viu? É maravilhoso, sem sombra de dúvida. Então, quer comprar, quer adquirir, corre já, que eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda e endereço do box aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente, aqui tá o WhatsApp de venda, 819-9116-7913. Setor Verde, rua aí, box 80, é o endereço aqui. Na descrição eu vou deixar o link do WhatsApp pra quem achar melhor entrar em contato através do link, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.